Tudo passa. Criei onze filhos naquela casinha, onze. Todo parto normal. Nunca tinha problema nenhum. Saúde, trabalhava. Cuidado a filharada toda, costurava. E todos? Já esteve em casa? Todos? A senhora esteve em casa? Só o caçula que eu fui pra Manalena, porque as minhas parteiras já tinham ele embora. Eu fiquei sem ninguém, eu tinha medo de ficar sozinha. Aí ele marchava e morava perto, tinha carro. O Zé conversou com ele, falou, a hora que eu quiser e precisar, manda me chamar. E o mundo já lembra de você? Aí no dia que ele passou mal... Onde ele tá? Lembra de mim? Tudo bem? E aqui sou eu. Quem sou eu? Aleluia. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Mas aí... Ele tava já sobrevido, né? Quando foi no dia que eu descei... De madrugada, desceitei... Ficou bem e passando mal. De que? De que? De que? De que? De que? De que? Ele sabia se corria muito ou se ia devagar. Se corresse muito... Se fosse devagar, podia nascer no carro. Aí me levou pra Caritamar. Já tava combinado. Cheguei lá, fui direto... Já fui direto pro quarto. Mas a bolsa tinha estourado, já foi embolhado na casa toda. Aí me deixou lá, foi pra não tomar neco. Não precisava tomar neco, não custava... Aí ele veio... Não tem nada. Daqui a meia hora a senhora tá livre. Então eu vou viajar... Trabalhei com a mulher até agora. Passou no mal, mulher me matrimulo. Enquanto tá tranquila. Chama a dona Ziza pra cortar o umbigo. Não tem nada. Não é foda. Tem meia hora e nasceu o barquinho. Meu caçula. Mas nem precisava chamar ele. Nem precisava me chamar. Tá todo mundo. Aí também aquela... Tem aquele gerente aí. Vai de água. Vai de água? Vai de água. Todo mundo. E foram onze. Onze? Onze. Um time de futebol. Quem tem vc lá? Quem tem vc lá... Eu acho que aqui vai dar verde. Eu mesmo vou lá, porque eu não vc. Acho que...